Isso, isso, isso é 22 Music pra caralho Depois da meia noite todo oi fica suspeito Rolou um caso foda comigo daquele jeito E se eu te contar, você nem acredita A mãe que tava mexendo no face da sua filha Começou a mandar foto da tcheca falando o que queria me dar Calma coroa, fica suave, no seu barraco eu já vou brotar Toma safada, toma safada, então toma piranha Meu pau no sacheca já tá penetrando Tá toda safada passando a buceta Passando a buceta num pau de malandro Então toma safada, então toma piranha Meu pau no sacheca já tá penetrando Tá toda safada passando a buceta num pau de malandro A sachota devagar no meu pau sua vagabunda Pirozada nessa filha da puta Passa a chota devagar no meu pau sua vagabunda Pirozada nessa filha da puta Pirozada nessa filha da puta Depois da meia noite todo oi fica suspeito Rolou um caso foda comigo daquele jeito E se eu te contar, você nem acredita